Olha a baquina ali Saiu ali a mercadoria do caminhão do cara ali Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova E aí, tudo bem com vocês por aí, né? É, porque comigo, Marquinhos, com cara preta Matiu de voz de vidro, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus E onde eu tô? Onde eu tô? É, aqui na terra da vovó É, vocês viram ali? Saltou, o cara tava com uma carga ali, tô com uma tampa, sei lá, com uma caixa Mas eu não reparei no caminhão se já tava parado ali ou não Só sei que voou tudo Voou tudo ali pro meio da estrada ali Graças a Deus, parece que não pegou nenhum outro carro atrás Mas Menos mal, né? Olha aí O trânsito, como é que já tá aqui? Aqui na A14 O céu aí tá bonito Tá bonito, algumas nuvens Mas tá bonito Aqui na terra da vovó Que isso aí é uma grande raridade É É uma grande raridade, sim senhor Olha aí, já tem aí quilômetros aí de congestionamento Quilômetros aí de congestionamento E a temperatura local, 9 graus A média do nosso cara preta tá aí a 26.4 litros a cada 100 km 425.5 litros consumidos E 1616 km rodados Você viu ali, Marquinho? É, meu povo, minha pau Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês também É, negócio é complicado, hein, Marcão? Que perigo perigoso Que perigo perigoso Meu Brasil Meu Portugal É Olha o cara ali, Marcão Ela vai mijar, ló Ah Parou cá Pulo Murilo Vai lá mijar o mijão Hehehehe É, Marc E você também Você não regala esses olhos seus até no branco, ló Tá doido, rapaz Mas é isso, meu povo, minha pova Estamos aí Ah Vamos ali carregar o cara preta, né? Fomos ali naquela Descarregamos o cara preta ontem 10 da noite, né? E Como eu disse no vídeo anterior lá É Rodei a noite inteira à toa Vai estar valendo Faz parte do trabalho Faz parte do trabalho E A altitude aqui da A14 Estamos aí a 140 metros de altitude E estamos a 64 km do cliente Vamos carregar mais uma vez para É Gibraltar Para Gibraltar Vamos lá carregar para Gibraltar 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 nos espera E vamos lá Daqui a pouco estamos chegando lá no cliente Rapaz Eu fiquei Casquetado Aquilo parece uma Uma tampa Sei lá O que é aquilo lá Parece uma tampa Só sei que voou Foi tudo Que perigo Que perigo Essa noite Dormi mal Pá caramba Dormi mal Pá caramba Eu cheguei na área Na Na No snap ali Já era meia-noite Não tinha vaga Estava saindo um frigorífico Um caminhão frigorífico Entrei na vaga dele Era a única vaga que tinha Na hora que eu cheguei lá Perguntei o cara lá Se tinha espaço Ele falou que não sabia Acho que não tinha não Aí tinha outro frigorífico lá Aí estava estacionado de 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 Com o cavalo virado assim Para a cerca né E eu estacionei de ré Estacionei de ré Mas mesmo assim Pensa num bicho barulhento Pá Nosso Deus do céu Cê tá doido Nem com tampão na orelha O negócio abafou direito Tá louco Mas tem nada não Faz parte Vamos aqui ultrapassar O nosso amigo aqui também Nosso amigo que tá aí no Na mula No Actros 2545 E já já eu volto aí Pra ver o resultado da carga E lá carrega até as duas da tarde Vou chegar lá 11h35 Positivo operante Então até já meu povo E minha porta Bom pessoal Cá estou eu No 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 cliente Mandou estacionar ali Voltar ali no escritório Depois não entendi mais nada Que ele falou Que ele fala tão rápido Fala tão rápido Mesmo que se falasse devagar Não entendessem muita coisa Mas vamos estacionar aqui Vamos ver Vamos ver Vamos voltar ali no parque Lá ali no escritório Não há crise O jeito é carregar tubulação aí Vamos ver E aí cara preta já está estacionado eu vou voltar ali na no escritório no office E aí pessoal vou fazer aqui a carga podeu joinha para o cara aqui ele autorizou fazer o vídeo não tem que ficar dentro da cabine o cadê da cabine gás conhece em o ventando muito e aí vai lá para Gibraltar Gibraltar como eles dizem aqui né Gibraltar a maneira certa né é a língua deles se eu acho que eu vou parrar a cinta já já tem outra palete dessa do lado de lá uma a cinta nessas e depois mais duas assim é isso aí já tá lá show de bola quem sabe sabe é Positivo e operante meu povo e minha pova Carguita dos tubos azuis feita 12 metros de comprimento Novo cálculo da rota Os tubos aí tem 12 metros de comprimento Esperar o Esperar o Mister passar Os Mister Vamos ali em sentido Eurotúnel Vamos atravessar o túnel Abra te sesamo Abra te sesamo Vamos lá Abriu né então vamos embora Atenção Conversão Novo cálculo da rota O túnel tá aí a 221 quilômetros Cerca aí de 3 horas e 5 minutos aí para a gente andar 3 horas e 5 minutos para a gente aí em andamento Carguinha espetacular Carguinha espetacular 9 mil quilos 8 cintas Carguinha boa demais Ai se todas as cargas fossem assim Mais fala né Marquinha Mais fala né Marquinha essa menina Meu Deus do céu Marquinha Mais fala pelos cotovelo Misericórdia Vai ver no seu Jorge Maria das Oliveira É Mas ela tem que falar né Marquinha Ela tem que falar Então vamos seguir lá para o tal do Gibraltar Dá quantos quilômetros para Gibraltar Marquinha Será? Deixa eu ver aqui No Google No Google Graça Ela tá tão longe que não querem me dar os quilômetros aqui no Google Maps Que diz um negócio desse Que coisa meu filho Ah pronto Mas dá uns 2.500 quilômetros Sossegado aí Não se preocupe Chegar lá Eu informo para vocês Vamos lá mais uma vez então Esse ano eu estive lá uma vez né Estive lá uma vez esse ano Está tendo muita carga para Gibraltar ultimamente Tá Estradinha aqui A 140 e 1 Estradinha boa Marquinha Estou olhando aqui Já são 1h15 1h15 da tarde Por isso que eu estou vendo que está alguma coisa me incomodando aqui no estômago É É Marquinha Está na hora Está passando na hora Na boia É Meu filho Dá um jeito de parar aí Tomar um buraco aí Para encostar Para almoçar É Então vamos chegar no comboio Só lá para as 4h30 da tarde Então É parar para almoçar É vero meu filho É vero Olha o tratorzão aí Cheio de tratorzão Lá vai Puxa a fila Quem puxa a fila É o tratorzão O céu agora nublou tudo Ventando 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 bastante Não demora a descer a água Se escalar os barcos deve estar cancelado aí também Você está dando até barulho na cabine Tô louco A 300 metros Entrei na rotatória e tome a segunda saída Entrei na rotatória e peguem a segunda saída Mas a descarga Lá em Gibraltar Vai ser Não vai ser naquele lugar que eu tive lá da última vez Não É em outro lugar Prepare-se para entrar na rotatória A direita Daqui 1,8 km Tchau 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 Pegue a terceira saída para a 141. Prepare-se para atravessar a rotatória daqui a 2,5 quilômetros. 2,5 quilômetros. É isso aí, Tome o Fogo. São com imagens aqui da terra da vovó da A141. É, que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão para cima para fortalecer a nossa amizade cada vez mais. Lembrem-se, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom para quem acompanha o Marquinhos, para quem não acompanha também. Fui! Até o próximo vídeo. Deus abençoe em todos vocês. Fiquem na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma